Mas agora a sorte sorriu para a nossa princesa, que se tornou uma criadora de conteúdo com mais de 700 mil seguidores do TikTok. Porém, ainda sem o sonhado título de verificação. E ela está aqui, pronta, para ganhar o seu primeiro reality e para ver se assim as pubs de mais de 300 reais cheguem para ficar. Continua.